Há exatamente 18 dias atrás eu comprei um container de antiguidades que eu achei na internet E eu paguei exatamente 1.500 reais pelo container E esse valor já era incluso também o frete Porém ele demorou demais pra chegar pra mim e eu mesmo fui lá e retirei ele com o guincho que eu contratei Eu tô com medo de liberar aquele cabo de aço e ele cair logo de uma vez assim Sabe lá Deus o que tem aqui dentro Pode ser que tenha coisa boa e quebre Ou pode ser que tenha só, sei lá, pano, sei lá o que Mas vamos deixar ele sair inteiro Bom, container já tá no chão, tá tudo certo Raulzeira, demorou mas chegou o homem Eu juro por Deus, Raulzeira, eu nunca imaginei que isso aqui ia chegar, mano Eu comprei e comprei de olho fechado assim Eu falei, mano, eu pago esse valor e chega Eu e o Raul pegou o carro e foi exatamente aonde vende esse tipo de container Que é lacrado, ninguém sabe o que tem dentro E tá aqui, Raulzeira, o cara que monta esse container Realmente ele monta um monte de coisa, Raulzeira Por isso que o valor acaba sendo alto Às vezes você paga alto Pode ser que tenha coisa mais valiosa aqui, né É, exatamente Ou pode ser que tenha mais barato Aí é bom Você é louco, filho Aqui Tá tendo taças aí dentro, já vai queimar É, Raulzeira, a gente tem que tomar cuidado com isso aí Estilo é vidro aí dentro Por isso que eu trouxe num guincho, mano O cara falou assim, ó Você tem a Montana, joga na Montana Não, não dá Tem que trazer num guincho, de boa, certinho Amarrado Porque se cair isso aqui na rodovia, meu amigo, já era Eu vou pegar bem nessa solda aqui, Raulzeira, ó Bate aí, vai, vai Ave Maria, vai ter que ser assim, vai Vai, mas já dá pra saber, Raulzeira Já foi Tem coisa? Não, não dá pra ver ainda, tá muito escuro, Raulzeira Não sei se tá dando pra ver alguma coisa lá dentro Tá um bril Mano, não tá dando pra ver? Nada, 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 nada Tá meio que parece que não tem nada não, Raulzeira Parece que... Olha ali, vai lá pra você ver Eu tô, acho que eu tô vendo um livro Não sei se é um livro Parece alguma coisa lá atrás, ó Tem um livro ali, mano Vamos continuar, vamos continuar Bate aí, assim, ó Tá parecendo um patatinho pra catar, velho Vixi, aqui vai ser treta, Raulzeira Então vai, bata Aí, aí, ó É assim, Zé Saiu até o parafuso aqui Saiu até o parafuso aqui, ó Vamos daqui, então Vamos fechar aqui, ó Terminar de arrancar esses três aqui, ó Tá indo, tá indo Tá dando coisa boa Vamos Mais um Aê, foi Não é possível, mano Não é possível Ih, tem o Raulzeira O que tem ali? Mano, vem, vem Mano Tem uma cabeça Tem um... Sei lá, é um pato, velho É um urso, é um urso É um urso gigante Mano, é um urso É um urso É um pato não, Raulzeira É um coelho É um coelho Vai Calma aí, calma aí, calma aí Acho que dá pra pegar daqui, Raulzeira Nossa, agora dá pra ver Não, nem precisa aqui, Raulzeira Olha aqui Tentar arrancar essa parte de cima Não, vou ir Eu tô com medo de entrar Você é louco O que nós tá vendo aqui, Raulzeira Uma mala Um pneu Cabeça de coelho Olha o livro aqui que nós tava vendo aqui, Raulzeira Ô, tem um macaquinho aqui, Raulzeira Olha aqui, ó Você é louco Mano, olha o cheiro que tá aqui dentro, Raulzeira Eu vou falar pra você Um cabal pra entrar aqui dentro tem que ter coragem Mas dá pra ver que tem coisa boa aqui dentro Mano, eu só queria entender por que Nossa, Raulzeira É isso aqui que tá fedendo É um coelho Mano, olha o tamanho da cabeça do coelho, Raulzeira Você é louco Essa mala aqui? Eu não abro ela mais nem a pau Isso aqui é bom pra nós no galopão, Raulzeira Eu vou fazendo as contas aí do que tinha dentro desse container aqui Isso aí já começa a apagar o meu negócio aqui, ó Raulzeira, olha o livro aqui, Raulzeira Que você falou Ah, Raulzeira, tem livro pra caraco, filho Tem vários? Aqui A cadeira do dentista Oi, o dentista é cheio de sangue Tu é doido, hein Mano, mas... Ô, Raulzeira, aqui, ó Um cofre, filho Eu nem vi, Raul Mano, tá aqui, ó Então dentro daqui vai ter um cofre Vai ter que abrir o cofre Vai ter que abrir o cofre que tá dentro de um container Melhor possível, mano Olha ali, Raulzeira Mano, não tô zoando não Aqui, ó Eu tô com medo de colocar a mão ali, velho Não sei o que que tem ali, não, velho Calma aí, calma aí Eu quero ver quem que abre isso aqui, Raulzeira Vou abrir isso aqui, sabe como? Que é sapar aqui, ó Ah, é livro, Raulzeira Você é louco? Mas pra que merda que o cara tinha tanto livro assim, Raulzeira? É uma biblioteca que ele tinha? Aqui Nossa, mas tá zoado isso aqui, hein, mano Vou falar pra você, Raulzeira Pô, a caixa é velha, mas o livro tá bom Então, mas aí que tá, né Às vezes o cara coloca isso aí só pra encher a linguiça E fala pra mim Ah, não, vai lá, pega aí É caro pra pagar o seu container Ó, é caro Vai lá, paguei e comprei livro Liberdade, vou ver Nossa, mano Aqui também tá fedendo, hein, Raulzeira Stupid white man A casa da floresta Princesa que enganou a morte Eita, que a caixa tá desmanchando na minha mão, filho Eita, peste Que que eu fiz, velho Pô, tá parecendo aqueles Aqueles negócios americanos lá, pô Que o cara compra o... O trato feito, é trato feito o nome? Não, acho que não é trato feito, não, mano Compre um container E não sabe o que tem dentro O cara não tem mais aonde guardar isso aqui Aí tem um trouxa pra comprar, quer eu? Realmente esse container foi muito caro, mano A gente comprou um container pra gravar esse vídeo Só de container aqui eu paguei R$1.500 Sem saber o que tinha dentro Quando envolve um vídeo caro como esse daqui Eu quero lembrar e agradecer a Blaze Por ser a patrocinadora oficial aqui do meu canal no YouTube Ó, seguinte Se você tem mais de 18 anos e uma grana sobrando pra se divertir no site A Blaze é o lugar certo Crie sua conta utilizando o meu cupom D13 Que você vai ter um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e mais 40 rodadas grátis 10 em cada jogo original O seu primeiro depósito Pra você usar no site da Blaze Pra você fazer o seu primeiro depósito É só você clicar em depositar e escolher a forma de pagamento O Pix cai na hora e é muito rápido e muito prato Mas também tem cartão de crédito, boleto e entre outros No Crash você coloca o valor que você quer apostar e coloca pra começar o jogo A Barrinha Vermelha vai começar a subir e ela vai dar Crash a qualquer momento Porém, quanto mais ela sobe, mais você ganha E se você esperar demais, ela pode dar Crash e você pode perder tudo Então para quando você quiser Além disso, tem o Double que pode multiplicar seu valor por até 14 vezes E também tem o Mines É meio que um campo minado e você tem que evitar as bombas e achar o diamante pra multiplicar sua aposta Esse daqui é o modo Mines, que é um dos modos que eu mais gosto E eu coloquei aqui 3 mil reais em duas minas Quanto maior o número de diamante eu achar, maior vai ser meu ganho Vamos lá, toma É diamante, só vem, filho Ó, essas quatro aqui é minha Agora eu vou aqui pra cima, ó Essas duas e a três também é minha Ó, essas três aqui é minha Toma, coisa boa demais, meu amigo Vai mais uma também aí, vai embora Paga aí, Blaze, chega Tá aí, ó Mais 9.230 pra conta Coisa boa, meu amigo Eu coloquei 2 mil reais aqui no modo crash E esse gráfico vai ficar subindo Eu tenho que clicar em parar antes dele crashar Se ele crashar, eu perco tudo, meu amigo Então eu vou deixar esse gráfico filmar um pouquinho Hoje eu vou confiar nele, ó Vai embora Ó, pra quem colocou 2 Já dá pra tirar 3.700, 3.800, 4.000 Vai embora, vai embora Eu não vou tirar agora não, ele vai embora Ele vai embora Ó, ó, ó Eu vou tirar no 3, no 3, no 3 Tá bom, chega Mais 6.260 pra conta Ai, meu, eu quase ia crashar Ó, e a Blaze tem uma velocidade de retirada muito rápida E o recomendado é Pix Porque também é muito rápido E você pode jogar tanto pelo seu celular ou pelo seu computador Ah, e só use realmente o que não vai te fazer falta E só se você tiver mais de 18 anos E aí, bora Tenho que terminar de tirar esses livros daqui Esse livro aqui, ó Montaignete a cavalo Essa mala aqui, eu não mexo Deixa eu tirar esse pneu daqui, ó Não é possível que tenha um pneu aqui, mano Ave Maria, que fedor Ó, o livro do Papa R$24,00 que pagaram nesse livro Barato, enfim Ó, e tá inteiro, mano, os livros Tá inteiro, ó Eu vou fazer uma doação, mano Vou pegar todos os livros aqui Vou juntar todos aqui E vou doar pra algum lugar Não sei nem pra onde que vai doar isso aqui, mano É na biblioteca Não sei lá, não, onde que é Nossa, logo de um chave Ó, Raulzeira, chega aí Cadê? Aqui, ó, mestre do riso Deixa eu ver, mestre Ih, tá inteiro, hein, Raulzeira, isso aí Falei que eu vou doar pra algum lugar É louco, da hora esse daí, hein, Raulzeira Isso aí é um motor Motor do quê? Agora exatamente do que que é Deixa aí nos comentários aí Se vocês sabem o que que é isso aqui, mano Da onde que é Do que que é usado Sei lá, mano Só sei que liga na 220 Olha esse livro aqui Inteirinho Tá até no saco Esse aqui não vai ter que doar tudo Até esse aqui do Papa, ó Tá R$24,00 Monta de livro Aí não O que que é isso aí, Raulzeira? Que é pra fazer um shape Busca do shape inexplicável Ah, é o doutor Gura, hein, Raulzeira Busca do shape inexplicável Deve ter o doutor Gura, hein Ah, esse aqui, Raulzeira Outro, o bispo A história revelada de Ademir Macedo Ó, eu vou jogando mais aí, ó Maria, meu Deus do céu É só livro, Raulzeira Ó, tem um extintor aqui, Raulzeira Nós não precisamos engolpar o pão aí, ó Raulzeira Achei, uma maquininha Uma maquininha de passar cartão Poxa, era assim antes, né? Olha, tem aqui, ó O chip, onde é, ó Ah, eu acho que é Quando vai fazer aquela cobrança automática lá Que você não precisa ir passar no caixa Você só põe o cartão aí Deve ser, né? Então o cara vem aqui, ó Bota o cartão aqui dentro, ó Digita a senha dele E faz o quê? Ele ganha comida, aí? Acho que ele paga a comida E ele tá comendo, né? Deve ser Deve ser, ó Essa mala aqui, Raulzeira Por que você não puxa a mala? É isso aqui, ó Será é louco, filho? Dá, não Olha o cheiro que tá aí dentro, aí, ó Se tiver algum bicho morto aqui dentro Parece que tá vazia Será? Tá leve Abra aí, abra aí O cara tá com medo Nada, Raulzeira Falei, tinha nada aqui Mas ela tá inteira por dentro, hein Só tem livro, mano Aí, Raulzeira Isso aqui é livro, né? O que é que tá dentro aqui? Fita cassete Olha isso aqui, ó Será que é fita cassete? Não é nome? VHS, VHS, Raulzeira VHS, lembramos o nome Lembra desse aqui? Não quero ver, não Como que é o nome desse aí? A Volta dos Mortos Vivos Nossa, indica em que ano que é Será que tem? Pô, mas tá quebrada, eu acho Hum, zoaram, Raulzeira Pô, mas tá muito inteiro, mano Olha isso aqui Mano, eu tenho um tio meu Que tem um vídeo cassete Eu vou pegar esse vídeo cassete Eu vou tentar colocar uma fita dentro Vou ligar na TV E a gente vai ver se realmente Vai funcionar isso aqui Juninho, você já viu Um vídeo cassete rodando? Não Mano, eu acho que isso aqui Deve ser tão antigo Que nem deve ser na época do Juninho Você já viu, Raulzeira? Eu já assisti nisso daí Mas fala pra você Faz tempo, hein, moço Nossa, eu era pequeno demais Esse aqui do FIFA É FIFA para sempre 100 anos Pô, esse aqui deve valer, Raulzeira Deve valer alguma coisa, né? Não, esse aqui eu não vou nem rasgar Calma aí Ah, é DVD esse, pô Até aqui, ó É DVD duplo Nem vi aí, sim Vou tá inteiro, Raulzeira Nossa, aí, ó Isso aqui Nós não tem DVD pra ver Breve história De 17 mundiais de futebol Quem que é? Ah, então eu acho que aqui Só tinha acontecido 17 copas do mundo, né? Se pá, esse daqui Já apagou Dependendo do valor Já apagou o nosso container Rebobini Antes de devolver Nossa, então era alugado Eles pedem pra deixar zerado Nossa, e o livro Eu lembro que colocava assim E deixava a maior tempo Ele voltando, voltando, voltando Aí depois voltava de novo Aí quando parava Fazia assim, ó Ó um caderno de desenho Ó o que tem aqui também, Raulzeira Brasil, 1986 Olha, ensinando a fazer caricatura Peter Parker, Silvio Santos E o Ronaldinho Gaúcho Ah, esse aqui tem cor O que eu achei não tinha cor não Olha aqui, ó Se liga Brasil, 1986 Programa Padrão Instituto Polícia Militar Será que era o que aqui, Raulzeira? Falando as ordens? Ah, Raulzeira O que que é isso? Ah, um vinil, um vinil Mano, esse lado B, lado A Eu não entendo isso aqui Esse aqui eu nunca escutei não, Raulze Whisquizada? Nossa, isso aqui deve ser antigo, hein Garrafa de uísque? Eu acho que as garrafas de uísque Hoje em dia não é mais redonda Não, não é Ela é quadrada Dá pra fazer um cafezinho aqui nela, hein Tá prestando? Vamos ver Oxe, 20 reais, Raulzeira Abre aí pra ver Valeu Tava vendendo lá o cara Será que tem café de que ano aí? Tem café aí? Não, mas tem... Ó Mano Cheiro, Raulzeira Nossa, cheiro de coisa velha Mano Que negócio fedido, velho Acho que eu nunca senti esse cheiro aqui Tem café com mofo Nossa senhora Café com mofo Café com mofo Muito fedido, mano Oxe, é gêmeos, Raulzeira É, ó Johnny Wanda Não parece não os dois? É, parece mesmo Eita Parece o Manuel Gomes, hein Ó o bigode novo Vai ter uma parada na cara Colocar a carta, né Será que era um carteiro, Raulzeira? Ah, não É outro cofre, Raul Oxi Aqui, ó Nossa, que sem ainda Pô, nunca tem um cofre assim Eu também nunca vi um cofre desse jeito aqui, Raulzeira Ah, ele não é tão assim ainda, Raulzeira Será que ele botava o dinheiro aqui? Ah, mas acho que ele era de parede, Raul Ó, quer ver? Deixa eu pegar ele aqui pra você ver Ficava exatamente desse jeito Então, olha outra garrafa aqui, Raulzeira Moleque Ei, esse cara aqui que montou isso aqui Será que ele tomava uma? Mano, eu acho que o cara montou isso aqui, Raulzeira Ô, senhor Vai jogando coisa aí dentro aí Pesadinho, hein Isso aqui é da Champions League, hein Cheio de pó Olha só, olha só, mano Olha, eu vou soprar aqui, ó Não saiu não Mas o pó tá grudado Olha aqui Meu Deus, mano O que mais tem é revista E realmente, eu acho que isso aqui É uma das coisas que vai mais valer aqui pra gente Enquanto o Raulzeira vai procurando mais coisa aqui dentro desse container Eu vou fazendo uma grana lá na Blaze Pra pagar esse container completo que a gente comprou Agora aqui no modo double Eu coloco aqui 2.500 na cor vermelha Caiu na cor vermelha Vai duplicar o meu valor Cai na cor vermelha? Cai na cor vermelha pra dar coisa boa aqui pra nós? Vamos, 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 vamos Ô, só paga, Blaze Paga! Paga! Cor vermelha 25.533 pra conta Pra finalizar, vou colocar aqui milão No modo crash Vou deixar esse gráfico subir E vai embora Que eu não vou tirar não, meu amigo Eu vou deixar ele ir Eu vou deixar ele ir demais Vamos ver, ó 1.500, 1.600, 1.700 E aí vai Vai embora Eu não vou tirar Esse ele vai ficar aí Ele vai ficar aí Aí não, aí deu coisa ruim Se eu pudesse tirar um pouquinho antes eu tirava Mas tá aí, ó Fechamos com 24.530 pra conta E aí, Alzeiro Como é que tá aí? Aqui tá um vinil Mas, ó como ele tá Ah, ele veio quebrado? Não veio não Quebrei aqui agora Como? Porque a outra parte tá debaixo do cofre Ah, então ficou debaixo do cofre É um HD de 40 GB De 42 GB faz o quê? Meu Deus 40 GB é um jogo, Raul O GTA tem 120 Ave Maria Aqui a gente tem agora esse corpo Que provavelmente é daquele bicho lá Cadê a cabeça dele, Alzeiro? Eu ferro aqui Mano, essa cabeça tá fedendo Que só... Merda, olha isso aqui Isso aqui pra alguém é um susto Mano, isso aí é um susto Imagina do nada Você chegar aí Entregando um ovo de Páscoa Um coelho desse jeito, hein, Alzeiro? Eu sei lá o que tem aqui, velho Sai fora O último tem um cofre aqui, mano Tá cheio de coisa aqui dentro, ó Olha aí, ó Tá cheio de folha aí dentro, mano Isso é louco Olha esse cofre como é que é, mano Ele é pequenininho, mano Ele não é tão pesado, Alzeiro Ó, a gente achou dois cofres Aqui dentro Porém esse daqui, ó Esse aqui é meio que... Ó, não sei se tem alguma coisa aqui dentro Sei lá Vai pra colocar um fusível Cadê onde? Ah, não, não é possível, Alzeiro Mas esse aqui pra abrir, mano Esse aqui é facinho Esse aqui de baixo é um pouquinho de trabalho Mas esse aqui é facinho, Alzeiro Então a gente faz o seguinte A gente não vai abrir esse cofre agora Vai abrir no próximo vídeo Mano, a gente arrumou um... Qual o nome disso aqui, Alzeiro? VHS, né? Panasonic, todo ferrado Ó, mano Realmente tá funcionando Se eu apertar play aqui, ó A gente teve que tirar a TV de um canto E colocar pra outro A gente fez uma bugiganga gigante Olha isso aqui Olha a cor da TV, mano Pra tentar funcionar isso, mano Não é não, Alzeiro Que vai funcionar Ah, mano Não foi, Alzeiro Então é esse aqui, ó Anjos da noite Vamos ver Viloscópia do serviço Vamos ver Ó Eita que o nosso engoliu Olha aí Olha, olha Ah, mano Não é Será que tá errado lá, não? Lá atrás? Ah, mano Então ela tem que rebobinar, Alzeira Mas como é que rebobina? Ó, porque ela tá girando pra cá Ela não pode girar pra cá Ela tem que girar pra lá pra rebobinar Aí, ó Por isso que ela parou, ó É aquela que ela acaba, ó Ah, Alzeira Toma, filho Volta o filme Olha aí Isso aí é louco Que da hora, velho Mano, que muito louco, velho Mano, eu nunca imaginei na minha vida Que a gente ia Vou botar pra rodar um Deixa eu baixar um pouco o som aqui, Alzeira Calma aí Que top, velho Sério Cadê o anjo da noite, Alzeira? Dá o anjo da noite pra me colocar agora Olha, eu vou botar ele Power de novo E tome-lhe Isso aí é louco Eu acho que é lá aquela parte, Alzeira Sei lá que Como Olha isso aqui, velho A pessoa nem ligava quando aparecia aqui Olha o bicho, Alzeira Como que é? Isso da noite, pai Parecia que era mais legal Antes eu ouvi o feio da noite Você vai querer assistir, Alzeira Eu acredito que esse container Valeu demais a pena a gente ter comprado ele Vamos fazer o seguinte Deixa aqui nos comentários E quem sabe eu posso comprar outro ou não Tudo depende do andamento desse vídeo Então se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreve aqui no canal E é nóis Tamo junto Fechou Falou E é nóis